Oi gente linda, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha Hoje eu estou aqui no Top Shop de Nova Iguaçu Vamos ver o que a gente encontra de bom aqui Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí no joinha, se inscreve no canal e vem Olha gente, estamos chegando aqui no amigão, vamos ver o que a gente encontra Canecas, não pode faltar no nosso vídeo, né? Olha que lindezas essas aqui Essas estão 6 reais Essas daqui, olha, 5 reais cada uma E as cores estão bem lindinhas, maiores 7 desse mesmo modelo Olha que gracinha, gente, essa aqui Ó Que graça, 7 reais cada uma Tem essa aqui, olha, do Homem-Aranha É uma caneca de porcelana, tá 10 reais E tem outras aqui, outros guiseires Tem essa linha de melamina aqui, olha, 10 reais, 8 reais, 5 reais Tem bastante coisas aqui As conchas, colheres de escumadeira, 5 reais Tem essa estampa do Granite também, que tá muito bonita Olha que lindos os pratos, 5 reais As canecas também Tem essas petisqueiras aqui, que tá 35 reais Essa travessa 20, 20, 20 Tem quadrada, retangular Esse aqui são os ramecães 6 reais, 6 reais de melamina As barquinhas, 13 Olha, gente, aqui tem pulverizador de azeite Olha, é vidro Bem interessante, né? 20 reais Olha, gente, aqui já tem essas bandejas de folha Olha, 20 reais Que linda, olha esse aqui Coisa linda Olha, gente, a coqueteleira aqui, olha De 550 ml, tá 10 reais Preço bom, né? E aí tem a pretinha, a vermelha E essa de alumínio Olha, gente, aqui também tem essas mantas Pra sofá de 1,20 porém 40 reais E as estampas estão bem lindinhas Olha Tem essas daqui Ó Essas de baixo aqui Já são de 1,25 por 1,50 Pra 60 reais E essa maior De 1,40 por 2 metros 79,90 Aí aqui tem esses enfeites decorativos 18 reais 25 As palavras que a gente já tá acostumado a ver Esse espelho aqui Esse enfeite 50 reais Gente, não tô encontrando muita novidade aqui Eu gosto de mostrar bastante novidades, né? Olha que diferente, gente Esse secador de salada 20 reais 2 litros e 400 E olha As cores estão bem lindinhas Olha, tem esses conjuntos com 3 potes 5 reais Plásticos, né? Esse de mantimento 18 Feito com 5 Tem esses aqui com 10 23 reais Pipoqueira e cus-cuzeiro 30 reais 30 reais Que gracinha a pipoqueira E aqui tem um cus-cuzeiro Olha, gente, essas toalhas de chá 70 por 70 Olha que linda 15 reais Essa estampa também Essa estampa também eu achei muito bonita Tem outras aqui Tem esses travesseiros matelado Da linha conforto Da decorela Tá 40 reais E olha, gente Eles são bons pra você fazer decoração na cama Tá vendo? Esse matelado já dá um efeito, né? Tem ele assim também 50 reais E tem esses que são bem mais assim Fininhos, né? 12 reais Tem esses jogos de camas aí, olha 35, 49, 30 E aí tem o edredom do Mickey Que tá R$199,90 Esse e esse R$150 Como eu vim aqui nesse shopping Eu tô aproveitando, gente Mostrando pra vocês Aqueles potes, né? Que vão ser as tampas E ficam os potes 3 reais, 2 reais Eu amo pote Amigos, amigos Potes a parte 10 reais Mas não tô encontrando Muitas novidades Do que a gente tem visto Olha, gente Essas garrafas aqui Olha, tá 40 reais Pra bebidas quentes e frias E ela evita o gotejamento Olha, você tem um controle aqui em cima Olha, que interessante 40 reais Tem assim azul Tem aquela rosinha E é de um litro Tem também, olha Esse coador aqui Com a caneca individual Tá 15 reais Essa colorida E 13 reais Essa aqui Sem a caneca Tem também Esse jogo de canecas Que vem com 6, né? Com o suporte 30 reais Tem essa garrafinha aqui 20, 23 Tem essas daqui Olha, 24 reais Tô até pensando De levar uma branquinha Que linda Tem rosa, vermelha Essa maior Tá 35 E essas daqui Olha, 50 reais Olha, essas placas decorativas 10 reais Tem a fé Love, love, love Estão bem lindinhas, né? Tem também esses quadros 30 reais E esses aqui, olha É 20 reais Olha, gente Que lindinhas Essas cortinas Ela é de 2 por 1,80 Tá 80 reais E olha as estampas Que lindas Eu gostei dessas estampas Diferentes, né? Essa cinza também Tá bem lindinha Tem essas capas De almofada aqui 20 reais Com esse botãozinho Olha como é que ela fica Bem bonitinha Tem jogo de solteiro aqui, ó Infantil Homem-Aranha Tem do Mickey Da Frozen 50 reais E tem esse outro travesseiro aqui Ah, não Esse a gente já mostrou Já te falei Olha, gente Esse kit de cozinha 20 reais Que interessante Espátula, fatiador Batedor E faca De inox Interessante É um protetor de quina De silicone Né? Pra você colocar 4 reais E vem com 2 Achei bem interessante Tem o descanso de panela Né? De silicone 10 reais E aqui também tem o porta-copo Olha 4 reais Só tem esse verdinho O descanso de panela Tem o quadrado Tem esse modelo aqui também E qualquer um desses Tá 10 reais Olha Esse escorredor de retrátil De silicone Deixa eu abrir aqui Olha Ele fica assim E aberto Olha É um escorredor retrátil Tá 10 reais também E aí tem ele assim Olha Quadradinho Que tá 15 reais E a luva de silicone Luva térmica Olha que interessante Ela revestida por dentro É com tecido E por fora é o silicone Tá 20 reais Esse aqui é um kit dosador Também 20 reais Como não encontrei muitas novidades Esse vídeo vai ficar bem curtinho Olha Olha que interessante Esse enfeite decorativo De vela 10 reais Com uma só Pra você fazer mesa posta Que gracinha Tem vermelha E aí tem com duas 20 reais Lindinho Tem vários enfeites aqui Olha Aqui também tem a taça Com a borda dourada Tá 17 reais E essa aqui 15 reais Vai um cafezinho Essa é a promoção do mês Somos amor, abundância, felicidade e gratidão Tenha fé Por aqui vou encerrando esse vídeo Se você gostou Deixa seu likezinho Se inscreve no canal Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau